Mais de 16 milhões de pessoas no Brasil convivem hoje com a diabetes tipo 2, uma doença crônica que eleva o nível de açúcar no sangue e provoca várias complicações à saúde. A maioria dos pacientes tem entre 20 e 79 anos. Na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Para chamar a atenção da população sobre os riscos da doença, o Hospital Estadual Alberto Hassi e a Fundação Banco de Olhos de Goiás vão realizar vários eventos durante a semana. No sábado, dia 19 de novembro, vai acontecer um mutirão de exames de retinografia. Esse exame é importante porque o paciente, além de descobrir se ele tem diabetes, ele vai ver como está o diabetes no corpo dele. Nós já diagnosticamos um paciente que tinha alteração grave da retina do fundo do olho, que fez eletro do coração e estava infartando sem dor nenhuma, que o diabético pode infartar sem dor. Salvamos a vida desse paciente, foi para a UTI e salvou a vida dele. Então é muito importante esse exame da retina do fundo do olho, para ver se o seu diabetes está controlado ou não. Serão distribuídas 2 mil senhas para um atendimento que vai acontecer no período da manhã. Os interessados não precisam agendar ou fazer qualquer tipo de cadastro. Basta apenas vir. Mas é importante chegar cedo para garantir uma das vagas. Quem tiver alteração do fundo do olho fará novos exames. Exame do pé, do coração, do rim, exames de sangue e o laser da retina, tudo isso no mesmo dia. Na feira da saúde será voltada para os familiares, para descobrir se tem diabetes, para ver a chance que tem de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos, para ter orientação nutricional de educação física. Teremos 5 mil exames para saber se a pessoa tem diabetes ou não. Tudo isso gratuito em uma só manhã. Em uma manhã o paciente vai fazer o que ele faria em um ano. Além dos especialistas de diversas áreas, o evento também vai contar com a participação voluntária de 500 alunos da área de saúde. Esse é um momento em que a gente consegue alavancar a nossa carreira, em que a gente consegue ter um contato próximo com esses pacientes, pacientes que vão chegar para a gente, muitos deles complicados, por conta da condição do diabetes. O diretor do Banco de Olhos de Goiás alerta para os riscos da diabetes sem controle. A diabetes é uma doença muito ingrata, porque no início dela, ela tem poucos sintomas ou às vezes sintomas nenhum. Mas ela evolui com alterações graves do olho, que pode causar cegueira, de alterações renais, alterações de nervo, que são as neuropatias. Então é muito importante a avaliação da diabetes logo no início.